Isto, posso vir mais por aqui por cima se não tenho erro. Pode, ok. Ok, não... Pronto. Deixem-me ver se consigo ouvir-me. Consigo ouvir-me, ok. Não sei porque os Channel Points não... Não voltaram, ou neste caso não ficaram como eu queria. Mas, deixa-me ver aqui. Ok, não se consegue fazer muito aqui. Ok. 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 Pronto. Ok, pronto. Pronto. Como é que eu... Pronto, ok. Bem, então malta. Bora lá. Já agora. Já agora. Há muita coisa nova no stream. E eu ainda não sei fazer nenhuma delas. Mas... Uma delas é... Esta wheel, que aparentemente... Ok, apareceu. Eu não sei rodá-la. Eu ainda não sei fazer muita coisa. Logo... Eu ainda não tenho a certeza. Mas vocês podem ganhar prémios. Logo. Vai ser fixe quando descobrir como fazer. E... Há uma ceninha aqui, que é... Um jogo qualquer. Eu não tenho a certeza do que é que é. Mas... Com os poucos eu irei aprender. Ok. Agora... Há tanta coisa agora no... No ecrã. O que é que eu vim a fazer? O que é que eu ia fazer? O que é que eu ia fazer? Ok. Vou recolher alguns... Alguns shrines. Se calhar... Ir em direcção... Hum... De acaso não me lembro qual é que seria. Não sei se seria o... O de eletricidade ou de água. Logo, se calhar não vou avançar para nenhum. Se calhar apanho algumas torres ou isso. Mas... No resto, não vou fazer mais nada. Eu consigo fazer isto maior, certo? Ok. Ah, já agora. Vocês não vão ver diferença nenhuma. É só o que eu quero ver. Mas... Yeah. Só um momento. Ok. Ok, pronto. Bora lá então. Eu... Quero... Ver o que é que há para este... Este lado. Ah... Esqueci... Bem, pelo menos sei... Da zona do shrine. Ok. Ok. Oh... Pois é... Malta... Hum... Desde... Eu estive a ver as coisas e isto tudo. Aquilo que vocês estão a ver ali... É... De... O de cima é donations. Ali em cima. Aquilo é donations. Ou... Deixem-me só derrotar este gajo no instante. Deixem-me só derrotar este gajo no instante. Não, eu tenho armas muito boas. Eu não quero estar a botar o fãs. Ok. Eu não quero a arma, mas... Pronto. Mas pronto. O de cima é donations. Quando chegar ao número... O número que está ali em cima. Que é 100. Acho que me tiro demasiado alto. Mas... Assim que chegarmos ao... Ao objetivo... Uns quantos amigos meus... Irão... Bombardear-me de balões d'água. Logo... Ya... É capaz de doer. Mas nunca é só. E... O outro é simplesmente... Subscribers. Neste caso... Followers. Estamos quase lá. Só faltam 41. E... O Wisepocket Challenge. Que é... Se não estou em erro é a água gelada. Gelada mesmo. Virada por cima de mim. Os desafios vão durar até o final do ano. Logo... Não tenho empresa. Mas sim. É para interagir mais e... Também porque... Não estava a ver o que é que podia... Fazer mais. Para... Para vos dar um incentivo. Eu ir... Mas sim. O mais provável é eu ir... Isto está demasiado alto. É... Está bom agora. Hum... Vamos ao incentivo... Hum... A gastarem dinheiro no canal. Simplesmente. Hum... 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 Não têm de o fazer. Como podem ver... Só fazendo follower... Já dá um castigo. Claro que depois... Hum... Hum... Tenho de ver como é que... Como é que se faz aquilo. Há muita coisa que ainda tenho na Branner. Especialmente a roda. Eu não sei se há um comando especial. No... No chat. Para rodar a roda. Hum... Se souber... E alguém estiver a rodar. Eu não irei saber. Porque não consigo ver a porrada. É melhor desativá-la por agora, não é? É. Ok. Vou desativar a roda por agora. Hum... Como é que eu desativá? Oh, espera aí. Hum... Source... Não é aqui. Central Image... Também não. Hum... Border... Não... 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 Hum... Eu não sei como é que vocês rodam a roda. A... Sério que não. Eu iria ter mesmo de aprender isso. E também não sei tirá-la. Logo... Já. Já agora malta... Também tenho... Emote... Wall... Seja lá o que isso for. Enable. O que faz com que os modos que vocês usarem vão para... Para... Para o ecrã. Se não estou em erro. Outra vez. Há muita coisa que eu não sei. Eu falhei completamente aquilo. Não sei como é que acertei. Hum... Bora usar isto. Qual é que é o problema deste SRAM? Ou é só porque está roteado inimigos? Ok. Vem. Mais um. Ok. Uh... Entrei. 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 Ok. Tenho uma pessoa a ver. Do... Twitch. Fecho. Oh... Já sei qual é que é. Já agora malta não se preocupem. Eu irei fazer com que... Uh... O stream possa ser mais interativo. Ok. Ok. Tá... Como é que era aqui? Acho que é relativamente fácil. Mas ele só tem de pegar numa bola. Aguenta. Metê-la aqui em cima. E depois simplesmente fazer assim. Mas antes disso vou ao outro lado. Porque há sempre alguma coisa. Já agora uma outra. Oh! Duas pessoas já vêm do Twitch. É uma boa arma. Tem attack up e tudo. Ok. Mas... O que é que eu ia dizer? Depois de acabar o Zelda e Breath of the Wild. Eu estou a pensar em fazer mais. Claro. Simplesmente não sei de que jogo é que fazer. Já estive a falar com os meus colegas e isso tudo. Que realmente vêm no stream. Logo. Eles vão ser as primeiras pessoas a quem eu pergunto. Já estive a perguntar se querem ver a speedrun do Ori. Ori and the Blind Forest. Porque eu acho que eu sei. Não sei se vou conseguir bater o... Não vou conseguir bater o... Recordo. Mas... Eu diverti-me bastante com o jogo. Foi bem fixe. Fala bom. Ok. Guilfist mchuk. Não! 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 Mercy! O que é que é? Isso. Ok, alguma... Ok, eu acho que o apanhei, mas pronto. Há várias hipóteses, Speedrun de Ori, The Blind Forest, temos também o... Não consigo ler Ruins, mas o... Não vale a pena lutar contra estes gays, eles não me dão nada direito. E a arma não é pura linha... Por assim além... Por assim além... No português anda cada vez pior. Mas sim... Temos esse... Simplesmente... Ligo... Mas... Esse é simplesmente jogar jogos com colegas e estudo. Não há história nem nada disso. Logo não sei se vocês irão querer ver muito disso. Temos também Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 7 ou 8. O resto eu não tenho infelizmente. Mas se vocês quiserem ver algum... Já tive pessoas a dizerem que querem que eu jogue o 8. Porque gostam de me ver assustar. Logo... Assustado neste caso. Se vocês quiserem... Temos também... Vários jogos de multiplayer. Tais igual... Tais igual como o... O 7 Days to Die. E esse aí não acaba. Temos também o Sky Factory. É... Continuar a jogar Sky Factory. Temos também... Ou... Ah... Valeu. Ok. 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 Temos o Raft. Temos também o... Stardew Valley. Se algum de vocês quiser ver. Também podemos jogar. Oh! Está ali um Stable. Já o encontrei? Hum... Não o encontrei. Boa. Bora lá. Temos... O que eu estou a fazer? Eu posso literalmente ver a lista. Mas... Ora... Raft. Como já tinha dito. Temos o Stardew Valley. Temos... Elder Ring. Não multiplayer. Porque senão iria ser uma internidade. Mas... Elder Ring. Pode jogar também. Ah... Mais. Temos também... O... 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 Não sei, a minha cara não é como pensavas. Eu não sei se deu a você isso como um elogio ou um insulto. Mas pronto, temos também o Valheim, ainda estamos para isso. Isso foi porque eu acabei de cortar a barba, é normal. Bem, parecias ter uns 18 anos, parece ter uns 23 ou 24. Pareces ou parecia um pai? Porque eu não sou pai, quase sei. E tenho 26. Logo, tu não estavas muito longe. A não ser a primeira parte. Parece um pai agora, ok. Não sei o que dizer a isso. Tipo um pai gamer. Que tipo de pai será esse? Não, estou brincando. Vê o que é que eu tenho para vender. Não, vê o que é que eu tenho para vender. Mas sim, temos muitos jogos. Temos o Valheim, como já tinha feito. O Dead Rising, o 2 ou o 3. Se vocês quiserem ver. Mais, mais, mais. Dark Souls. Nunca cheguei a acabar o Dark Souls. No stream ou em vídeos. Já o acabei bastantes vezes logo. Se vocês quiserem ver. Temos também. Deixa-me ver, deixa-me ver. O New World será só se tiver alguém com quem jogar. E tem de ser mais que uma pessoa só. Tem de ser várias pessoas. Temos o Apex. É sempre bom. Testar a minha habilidade de matar pessoas. Mais, 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 mais. Dying Light. Não sei se o Dying Light tem. Tem multiplayer. Pode ser que tenha. Eu vou tentar pesquisar mais. Mais, mais, mais. Monster Hunter. Eu não gosto muito de jogo. Mas, se vocês quiserem que eu jogue. Não há mal nenhum. É um MMO. Logo. É como todos os outros. Ora mais. Don't Starve Together. Posso também jogar. Tenho o Kingdoms Two Hearts. Two Crowns. Neste caso. E todos os que já tinha dito. Afinal não são assim tantos jogos. Pensei que iriam haver mais jogos. Bem. Ora. Oh, uau. Eu não tenho nada para vender. Sério? Hum. Ok. Vamos para o que eu queria mesmo. Que é o Shrem. E já agora. Deixa eu falar com este. Porque. They say the castle was destroyed a hundred years ago. Somehow it looks even more majestic in ruins. Hey. We meet again. Are you out traveling as well? I travel all over the world. So I'm happy to tell you about new places if you want. Eu esqueci me. That's. Is totalmente. A voz que eu tinha dado a este gás. If you have a picture to show me. Let's see it already. Oh. Também te esqueci muito de. Oh. 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 Falei, falei, falei Eu fui para um passeio aqui recentemente E eu acho que talvez tenha visto uma vista assim Ok Aqui? Até me esqueci o que ele tinha dito Mas eu acho que é aqui Pronto, vou meter aqui um Waypoint E antes de mais nada Vou Adir este shrine Oh shit Falei Eu acho que consigo fazer, mas é sério, a tua voz parece daqueles adolescentes que ou está aí para a faculdade, não mano, a minha voz na vida real é muito diferente do que é que estás a ouvir agora, acredita. A minha voz na vida real é tipo, muito, um bocadinho, não vou dizer muito, tipo maluco mesmo, mas mais aguda do que estás a ouvir aqui, ou mais fina. Eu também já acerei, simplesmente é um jogo tão fixe que eu quero jogá-lo outra vez. E também porque não fiz em livestream. Ok. Ah, pronto, tenho que ir a... Ali é útil. Subir isso. Vou meter mais um aqui. E outro aqui. Ok, não vem com tanta frequência como pensava. Ok. Está ali, havia ali alguma coisa, mas eu não sei como abri-la. Não estava a ver nada. Não estava a ver nada. Logo. Eu depois volto cá. Só tenho de meter um... Um waypoint aqui dentro. Ok. Pronto. Os fones estão a chatear um bocadinho. Pronto. Pronto. Ok. Quantos corações é que eu tenho neste momento? Ora, eu tenho oito corações. Logo, só mais... Só mais cinco corações e consigo... Oh, peraí. Oh, não. Ah... Ok. Vou ter de usar este. E shield. Ah, tá. Ah, tá. Eu adoro... Indores uns. Eu adoro! Indores uns. Sim! Consegui! Não era assim que eu queria Tá, ok Pronto E agora? Preciso de ir a... para ali Simplesmente machão, ok Ok Uh, um grande! Agora tem outro grande Ok Também temos sempre Lembrem-me agora de outro Também temos sempre a opção de o Dragon Ball Nailed it! Yes O Dragon Ball Uh, Kakarot Lembrem-me agora do nome Agora anecta a minha câmera A porta Está aqui E a porta abriu-se Tchau 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 E eu volto. Ah ok, mais memória. Já não preciso deste ping aqui. Eu disse que ia meter um ping. Bora lá capturar alguns shrimes para este lado. Porque não. Certo? Ok. Ok, há um shrine para aquele lado. E há outro stable ali. Deve haver outro ali para aquele lado. Não sei porque é que está a arder ali. Mas está a arder de facto. Ok, para ali também deve haver alguma coisa. Mas eu não estou a ver nada. Não estou a ver nada. Logo para ali. Ok. 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 Oh... Ok, eu já me lembro porque é que não fiz este shreem. Foi por causa de... Está matando aqui o gajo. O outro está. Oh, fugiu. Mas, era porque estava a chover e não estava a conseguir escalar isto. E na altura não tinha muita stamina. Estar a chover enquanto chovia era um desperdício de tempo. Calcari... Shreem. Estar a chover. Eu tenho a sensação de que já fiz este. Isto. Será que foi em Master Mine que fiz? Em Master Mine. Em... Ok. Não posso carregar mais. Tá bom. Eu sei que há mais um. Porque este item é enorme logo. Eles iriam ter mais um. Yep. Tá. Não, ok. Isto quer dizer que eu consigo abrir a... Ou, neste caso, usar aquela... Aquela porta. Ok. Não tenho espaço para ter. Ok. 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 Não. Ok, eu posso estar apanhado aqui em cima. Oh, não tenho escudo. Esquecem-me completamente do escudo. Estão perto. Mas ao mesmo tempo estão longe. Ops. Estão-me sempre a enganar no botão que é para saltar. Eu consigo. Eu consigo fazer isto. Eu consegui. Primeiro try. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Pronto, quatro corações, o que quer dizer que só preciso de, ora, só seis frames. E depois vou diretamente para Master Sword, e vou tirá-la, para depois ir para os outros gays, ora, bora lá, onde é que estaria a torre, aqui? Eu não consigo ver nada, por causa do voice. Ok, beach ruins, I guess. Ok. 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 Não vocês vão fazer esse balão. Ok. Uh! Mighty bananas. Ok. Bem, malta, como eu disse, irá ser um stream pequeno. Eu irei acabar agora. Irei acabar agora o stream. Mas é possível. Ora ainda são nem 4 horas são. É possível que eu faça outro stream. De qualquer coisa mesmo. Não tem de ser necessariamente Zelda. Mas Zelda costuma ser domingo. Logo. Eu ainda irei ver. Não se preocupem. Como sempre irei mandar o abisso. Vocês irão poder ver. Com antecedência. Mas eu irei vos ver no próximo stream. Com mais coisas. E possivelmente mais diversão. Mas até lá malta. Eu vejo-vos no próximo stream. Over and out. E assim... E aí... E aí...